Oi pessoal, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês os meus perfumes internacionais e eu não sei muito dessas coisas assim, é tipo Ah, esse perfume tem tons, toques florais, cítricos, madeira, essas coisas assim, eu não sei Eu só vou dizer quando souber, né? Então, vamos lá pra esse vídeo não ficar tão grande Bom, gente, eu vou começar com o mais antigo que eu tenho, que é esse aqui Que é internacional, ele tá super, super no fim, eu acho que só tem mais três usos dele É o Sex in the City, ele é esse aqui, ó Ele tá assim, olha, super acabando E ele é maravilhoso, ele é cítrico, esse aqui eu sei que ele é cítrico Ele é muito bom, ele me lembra a minha adolescência Tipo, eu ganhei ele em 2009 Foi em 2009 que eu ganhei, ele é o mais velho de todos que eu tenho aqui Ele me lembra muito a minha adolescência Eu tinha 14 anos quando eu ganhei, ia fazer 15 Esse aqui, ele é muito, muito bom Eu procurei dele quando fui em Orlando, mas eu achei com essa mesma embalagem Na mesma embalagem não, é, o mesmo estilo, modelo de embalagem É, só que com outro cheiro, com outro perfume, né, outro tipo de perfume Mas da mesma marca Mas aí eu não gostei dos outros, aí eu nem trouxe Infelizmente eu não achei esse Espero que não tenha saído de linha, né, mas porque ele é muito, muito bom Bom, é, tenho esse aqui também, que é o, esse aqui é o segundo mais velho que eu tenho Depois dele, eu ganhei esse aqui também em 2009, só que foi no final de 2009 Tipo, quando eu fiz 15 anos, minha universidade de 15 anos Eu tinha ganhado vários perfumes da Capricho, tudo igual Aí eu fui na Capricho, na Capricho Fui na Boticário e troquei por esse aqui Ele é o, é de O Kiss Me Man, ele é masculino Ele já tá até acabando também, mas ele tem mais do que o outro Ó E esse aqui, ele, eu comprei ele porque eu sou fissurada, desde naquela época eu sou fissurada Por perfume masculino Aí eu comprei esse Esse aqui também tem o cheiro da minha adolescência, gente Engraçado como o cheiro faz a gente lembrar, né, das coisas É, é muito engraçado Eu sinto o cheiro desse perfume, eu lembro de momentos que eu passei que, uau Só lembro do que eu não sinto ele E ele já até perdeu a tampinha, aquela tampinha preta Eu tenho que terminar de usar ele logo A minha melhor amiga veio aqui em casa passando dias Ela, Lisandra, você ainda tem esse perfume? Esse perfume vai ficar velho Ele não vai dar nem mais pra você usar Vou começar a usar ele de novo O mais antigo também que eu tenho é esse aqui da Victoria's Secret, que é o Amber Romance E eu ganhei ele também no meu aniversário de 15 anos E ainda tem bastante Esse perfume aqui rende muito, gente E olha que eu usava ele, tipo, pra ir pra escola todos os dias Então era a minha marca registrada na escola Mas ele é muito bom, é esse Eu ganhei de 15 anos Não compraria ele novamente porque eu acho que... Ele é muito... Ele é bom, mas eu não compraria ele novamente Não sei por quê Ele é muito doce Mais doce do que... Victoria's Secret perfume da Victoria's Secret Costumam ser bastante doces, né, gente Mas esse aqui é doce demais Vamos pra qual agora? Ah, tá Eu acho que o segundo mais velho que eu tenho é... Segundo não, né, gente? Já é o... Quarto mais velho que eu tenho é esse aqui, que é o Azarro Esse perfume aqui, gente, tem o cheiro da minha mãe É o sentido de cheiro que eu lembro da minha infância Porque a minha infância inteira a minha mãe usou esse perfume Ela só usava esse perfume Na verdade esse perfume aqui é dela e meu Eu uso também Então é super bom, gente Esse perfume aqui é tudo Ele é bem antigo, assim, sabe? A marca dele não é nova, assim A fragrância dele Mas ele é maravilhoso Muito, muito bom Ele tem... Ele é meio... Uma fragrância meio madeira Tem cheiro de homem, sabe? É um cheiroso, rico, poderoso Então... É esse aqui Azarro Já tá também quase acabando Mas com certeza a gente vai comprar mais Porque nós adoramos esse perfume Outro que eu tenho é esse aqui da Victoria's Secret Que já é o segundo Porque o primeiro eu já usei E quando tava no finalzinho quebrou Aí a minha tia viajou A minha tia trouxe pra mim Que é o Very Sexy Esse aqui é perfume Não é Body Splash Ele é perfume mesmo Da Victoria's Secret Esse aqui Ele é muito... Muito bom Ele não é aquela coisa doce, assim Master, sabe? Esse aqui também Por eu ter tido o primeiro frasco Ele também me lembra muito a minha adolescência Tipo, namorinho, sabe? Essas coisas assim Então ele me lembrou bastante Essa época, assim Legalzinha da minha vida E vamos pros outros Agora, gente Eu vou chegar a um ponto Que eu não sei mais Qual é o mais velho, tá? Então eu vou falar assim pra vocês Um que eu amo Gente, eu nunca fui ligada em perfume feminino Vou ser sincera pra vocês Eu sempre tive uma recaída imensa Com perfume masculino Quando as pessoas me davam Eu nunca comprava Então quando eu compro Eu comprava, né? Eu comprava só masculino Aí minha avó me deu esse aqui Minha avó comprou um perfume Que é o 212 Very Sexy Acho que é o Very Sexy Very Sexy É... acho que é assim Aí ele vem tipo uma bomba E vem um aqui desse lado Uma cápsula de bomba E do outro Aí ela foi e falei Eu sempre usava Ela foi e me deu Só que se ela me deu Eu nem liguei muito Ah, avó, obrigada Mas não... assim Não ia fazer tanta diferença Mas ao passar do tempo Usando esse perfume Gente, ele é tudo Na verdade todos aqui meus são tudo, né? Eu amo esses perfumes Mas ele é muito bom Ele é um doce maravilhoso Ele é bem feminino assim, sabe? Ele é assim Eu só tenho essa capsulazinha Porque o outro já tá com a minha avó Mas ele já tá acabando E se ela não estiver usando Eu com certeza vou usar ele Então, o outro que eu tenho É esse aqui da Victoria's Secret Que é o Northease Esse aqui eu já mostrei Aqui no YouTube pra vocês Logo foi no comprinhas, presentes Não, foi nos presentes que eu recebi E minha prima foi pra Orlando Quando minha prima foi pra Orlando Aí ela trouxe pra mim esse aqui Ele é muito bom A fixação dele, assim, por ele Acho que ele é Ele é body mist Eu não sei se ele é A fixação dele, assim É boa Ele fica ainda no seu corpo Só que bem suave Eu gosto daquele perfume Que ainda fica marcante, sabe? Mas ele é bom Eu compraria ele novamente Ele é muito bom O The Story Secret Esse aqui que é o Pure Seduction Que não é perfume Ele é... Eu não sei se ele é body mist Eu não sei o que ele é Se ele é perfume Eu não sei Mas eu sempre acho que eles são perfume Ele já é a minha marca registrada Pra estudar Essas coisas assim É o Pure Seduction Que eu já mostrei também pra vocês No vídeo de comprinhas de Orlando Outro perfume que eu tenho É esse aqui Pure Day Dream Que também é da The Story Secret Ele... Eu também comprei ele em Orlando Tá? Então se vocês quiserem Dá uma conferida Esse aqui também, ó Esse aqui é mais doce Do que esse Eu gosto desse aqui também Mas... Eu sempre altero Altero Entre ele E esse Esse aqui também é bom Mas eu prefiro o Pure Seduction Esse aqui eu tenho Já tenho muito tempo Já é o segundo Que é o Love Spell Da Victoria's Secret também Ele é muito bom A minha mãe tem Desse aqui Também só assisti esse cheiro Quando eu dei Muito bom assistir É... Deixa eu ver aqui Tem... Esse aqui da Victoria's Secret Que é Bud Mist Esse aqui é muito bom Eu também já contei uma história com ele Pra vocês lá no vídeo De comprinho de Orlando E gente Eu percebi aqui agora Que eu ia separar esse vídeo Em duas partes Em duas partes Nacionais e internacionais Mas eu percebi Que eu já falei Nacional, né? No meio dos internacionais Que é o da Boticário Eu não sabia disso Mas enfim Então eu vou fazer tudo junto Logo de uma vez É... Deixa eu ver aqui Deixa eu ver... Ah tá Tem esse aqui Que é maravilhoso Que é o Divanti Ele é muito bom Ele é masculino também Mas ele é maravilhoso Muito bom mesmo E ele é bem cítrico Tem... Esse aqui Que é o 212 Vip Que eu também comprei em Orlando E ele vem tipo Nessa capsulazinha aqui Dourada Ele é dourado Ele é bem bonito E ele é bem doce Mas naquele doce Sensuativo não Ele é bom Esse aqui Muito bom Ele ainda tá até na caixinha Essa caixinha já tá até Meio perto Fazer um ano E tá na caixa aqui ainda Tenho também Ah esse aqui Que é... Gente Ele é tudo Maravilhoso Tem dele Feminino E masculino Eu quero comprar agora O masculino Porque é maravilhoso É esse aqui Que é o Issey Miyake Eu conheci esse perfume Pela minha tia E ela Era o cheiro registrado Da minha tia Aí eu fui Comprei também E minha mãe Comprei também Então nós três Agora temos o mesmo cheiro Gente Ele é maravilhoso Nossa Ele é cítrico Sabe Nossa Ele é muito 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 bom Ele é o melhor Se eu for classificar aqui Todos Esse aqui é o melhor Muito bom Eu vou comprar O masculino dele também Porque é maravilhoso Eu tenho esse aqui Também pra fechar Os internacionais Esse aqui Que é o Bouvgar Que a minha tia Ganhou Ele é assim Pequeno Mas ele é bom Eu sempre levo ele Assim Dentro da minha bolsa Quando eu vou precisar Assim Por ele ser pequenininho Ele é bastante acessível Pra pegar Pra levar E agora Gente Vamos para Acho que falei Todos os internacionais Agora nós vamos para Os nacionais Que são Só Dois Só dois Porque O terceiro eu falei Tem esse aqui Que é da Boticário Que é o Aquafresca Esse aqui Vocês devem conhecer Bastante pessoal Aqui no Brasil Esse aqui Ele é bom Mas eu não costumo usar Muito Tem Esse aqui também Que é o Aquamus Da Boticário Também Ele é bom Foi isso Foi até rápido demais Nessa gravação Desse vídeo Mas eu espero Que vocês tenham gostado Como vocês devem saber Quem me acompanha Já Que já viu Os meus vídeos De cumprinhas Algumas publicações No blog Que eu já publiquei Todos os meus Victoria's Secret Que não são poucos São muitos Nomei como você quiser Mas Eu amo perfume Eu amo sentir Cheiro de perfume Nas pessoas Eu já falei Os meus amigos sabem Todos eles sabem Que quando Assim Eles estão Perto de mim Aí eu chego Abraço Eles já sabem Que eu vou logo Sabe Aquela pessoa Fazer Dos meus amigos Eu já Nossa Tá cheirosa Eu sou assim Gente Eu amo Gente cheirosa Amo gente cheirosa E Isso também depende Muito Não vou fazer isso Com qualquer pessoa Mas Se eu for fazer Em alguém Eu vou fazer Disfarçadamente Mas Eu gosto De sentir o cheiro Mesmo Do perfume Das pessoas Eu gosto De gente cheirosa Perto de mim E eu gosto De me sentir cheirosa Então Esses são os meus perfumes Eu amo perfume Se você puder me dar Um presente De aniversário De natal De ano novo Sei lá Ano novo Quem recebe presente De ano novo De qualquer coisa Me dê perfume Perfume e livro E maquiagem Você pode ter certeza Que você acerta Então gente É isso Eu espero que vocês Tenham gostado Me desculpe qualquer coisa Mas Estou abrindo o meu armário Meu insumo Com os meus perfumes Porque dizem que Quando Através do cheiro A gente passa a conhecer Um pouco da pessoa Isso é meus amores Um super beijo Para vocês E Não deixem de curtir Aqui embaixo Por favor Se inscrevam Aqui no canal Para você ficar por dentro Se você já não é inscrito Lógico Para você ficar por dentro De todos os outros vídeos Que eu estou colocando Aqui no canal E é isso Tem aqui embaixo Também na caixa No box de informações Os meus As minhas redes sociais Facebook Instagram Twitter E o blog também Que está parado Mas um dia ele voltará Um dia ele voltará Gente Torçam aí Que um dia ele vai voltar Tá bom? Um super beijo Para vocês E até a próxima Tchau